A Caminhada da Fraternidade 2015 foi homenageada hoje pela manhã com audiência pública pela Câmara Municipal de Teresina. A proposta foi da vereadora do PV, Tereza Brito. A Caminhada da Fraternidade completa 20 anos. É uma sessão especial em homenagem a esse grande trabalho que a Arquidiocese Teresina, conjuntamente com a Ação Social Arquidiocesana, vem realizando com a população do Piauí, não é mais só Teresina, em favor da vida, em favor da solidariedade. Então nada melhor do que a gente homenagear, a gente participar desses 20 anos de luta pela vida, em favor da vida. A solenidade aconteceu no Centro Pastoral Paulo VI. A expectativa para este ano é superar 100 mil participantes. Os kits já estão à venda em todas as igrejas e paróquias de Teresina. Os coordenadores da Ação Social Arquidiocesana acreditam mais uma vez no sucesso do evento. A 20ª Caminhada da Fraternidade acontecerá no próximo domingo, a partir das 7 da manhã, com a celebração da Santa Missa inicialmente, pouco antes da largada da caminhada, confirmada para as 8 horas da manhã, saindo da Igreja de São Benedito até o balão da Universidade Federal do Piauí. A gente chama o povo de Teresina para caminhar conosco, na nossa 20ª Caminhada da Fraternidade, que faz a diferença. São 20 anos de luta e de solidariedade em prol do pequeno. Essa caminhada, agora faz com uma história, é o nosso carro-chefe, no que diz respeito não só ao conhecimento da comunidade, quanto à existência do nosso serviço, como também é uma participação efetiva da comunidade de Teresina, dizendo sim ao que nós estamos fazendo. Porque é como se fosse uma confirmação do que nós estamos andando no caminho correto. Os resultados da arrecadação serão destinados a obras sociais em Teresina, da Ação Social Arquidiocesano, ASA. A 20ª Caminhada da Fraternidade será cobertura ao vivo da Rede Meio Norte. Walter, é um prazer muito grande, porque cada dia mais nós percebemos a grandeza da nossa gente. Quando nós fazemos a 20ª Caminhada da Fraternidade, é um grito de vitória. Primeiro eu entendo a caminhada como um dom de Deus para Teresina, e depois é uma resposta de amor de Teresina para com Deus. O ano passado, 75 mil, esse ano não pode ser menos. Não pode ser menos. Saída às 8 horas da manhã, no dia 14? Isso, nós começamos a missa às 7, para as 8 horas em ponto já estarmos na Avenida. E contamos com você lá, né? Obrigado. Obrigado.